Ataaruça Vem cá Tatáuga Tutou, vem cá Tutou, vem cá Vem cá Tatáuga Vem cá Vem cá Vem cá Tatáuga Aqui, ó Vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, Vem cá, Vem cá Aqui ó, vem cá Vem, Tataluga Toma A Tataluga Comiu a comidinha dela Tataluga boazinha Que cachinha a Tataluga Ah, Tataluga Vem cá, Tastaruga Vem cá, vem Vem cá Não é ruim agora que eu já comi Deu vinho, hein